Por isso é que eu fecharei a árvore. Ok. Que anda-te? O que quer saber é meu? Foga ao Ricardo. É que hoje chegaste primeiro. Eu vi ao bom. Não é só o teu, só para o dizer. Não, eu vi. Então, é o que eu passo. Primeiro aquilo do jogo, aposto. Só que estou lá a abaná-lo. Já não foi a promessa. Foi não, até abaná-lo. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não parece. 50 Mentira, o gajo aferrou-te aí logo Como é que sabes ver se é um botão ou não? É, eu vou dos cheats que não conhece a verga A minha qualidade chega para isso Dos cheats? Não sou eu que quando quero fazer jogos que não, que não me dá Esse é com os cheats O que é que é que é? É, 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 é É, é, é Mas não sou eu Como quero fazer jogos, o jogo vai errar Tem que estar a durar a minis O teu? É, é, que jogo pois é Vocês viram uma sniper minha? Eu, é só pôr riadi e o jogo arranca logo Era, era Era, é o cheats Mas já tiveste o cheats no fim Olha, se ele deu com o minis Ia tirar minis e eu não as vi Opa Tem isto um pro player Para os que ganhaste agora Opa Olha, precisas minis Ih, venha aí um guai Venha aí um guai Venha aí um guai Está aqui Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Está na água Ui, estão, são dois Por favor 230 metros Vou roubar-me aquele Mentira Que boi Amigo Oh. Myers Vem verão Hem ter째ia Mas em pula Um dos Enquanto Ai ai Eu se encontré em Ts mama E é bem verdade. Coiro? Pessoal, é que eu preciso de mim? Eu preciso de mim. Eu precisava de uma tactical também, que é para evoluê-la. Podíamos vir uma cinzenta para uma... Eu estou aqui, vamos ver. Eu estou aqui. E aqui... É a tactical. Olha, no... Miguel. Olha, acima aqui um bigzão. Eu posso ir de tactical hoje, porque eu à parte matei dois. Olha o outro. Tem-me assustar. Onde é que está isso, Alex? Está aqui. E as minis? Está onde está a base, não é? Também. É. Está a vir um gajo? Não, desde pouco que vocês estão a procurar, é o que está a vir na porta. Onde é que estão as minas, Alex? Estão aí? Estão aí. Olha, tens ali muitas, se quiseres. São minhas, mas podes tirar algumas. Ah, sim. Onde? Onde? Não, agora não vens atrás de mim, meu. Quem? Um bot. Um bot. Eu quero, se quiseres. Traz-me. Não, são três. Pode ser nem a mim, mas. Mas ainda tenho que ir passar a tactical agora. Onde é a tactical? Obrigado, Alex. Nada. Eu vou voltar para trás, mas vamos a correr. Está ali. Estamos bem, não é? Por quem? Quem é que estás trecho? Para te trazer as minis, eu vou perder a vida. Eu vou deixar uma testa, é só por causa do nome dele. Querendo mais que corriam. Merda, vou te encontrar uma árvore. Um namorado. É mentira, Miguel. Até é um namorado. Eu achava que era coisa, Ricardo. O que é? Se fosse um carro à minha beira, eu achei que era tudo. Nem me preocupou. E se calhar eu poderia reiniciar ali. O que é? Só tem que meter isto no status. Não dá falha. Por que é que não me conheço? Alguém tem midi aqui? Ou qualquer coisa? Não. Comi ali umas maçazinhas. Começou dando pela vida. Um caroço e tudo? Um caroço e tudo? Olha, estão aqui os nossos amigos. É um bot. Eu preciso de uma equipe. Eu preciso de uma equipe. Olha, agora eu não dou um insta-tag a ele. Ui, que nós temos que ir. Temos, temos que ir já. Eu já conheci o que é. Já viste onde é que é a safe? Agora já. Olha ali, gajo. Ricardo, podias ter dito que tinha aqui a fogueira mesmo. Olha aqui. Ricardo, atrás de ti. Espera. Espero. Eu estava a 30. Ponha aqui mais fogo, Ricardo. Está aqui um gajo. Eu só estou a correr em frente, não é? Eu estou a correr em frente, não é? Ai. Quem é o ai? Está atrás do caminho. Está atrás do caminho. Está ele. Ele esconde. Ele sai de baixo. O que é? Ah, é o que é o mandalório. Ele sai de baixo. Ele sai de baixo. E agora, foges? Agora, foges. Há esta uma piada e a vida tira-as. Depois, foges. Está ali outro a fugir Eu vou morrer por causa desse cara Eu vou atrás, tem a Sniper que manda a Sniper Está aqui Está aqui O que quiser a Sniper que manda lá, pode vir aqui a tocar O gajo foi apanhar o coiso ao cartão, ele passou pela terra aqui Está ali um Eu tenho quase uma mulher Vê se o caminhão tem a sair de baixo Já não está caminhão? Eu vou morrer então Eu quero que tenha que partir Vamos a dar aquela fogueira É a única hipótese Não quer dizer que o bicho vai para nada Para vocês então Está ali à frente Eu não vou chegar Outra vez Outra vez é que é à frente Siga, siga, siga Não é que curas, tens curas? Infelizmente não Deixa eu ver se aquele gajo tinha Não Não tinha nada? Hum, acho que não Eu vou aqui, este barracão Tem aqui um barracão, acho que Está fora Estamos à cabo à casa Ou matamos os gajos Que às vezes eles vão matar Tem ali gajos na cidade Atenção, no outro lado da cidade tem gajos Olha o mediquito Aqui Ui, tem gajos Tem aqui um mediquito Um 3 gajos é vir para aqui, Ricardo Estão? Estão? Estão 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 De onde? Minha frente Estão 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 Olha, eu deixo as granadas e levo a seguir aqui que são dois. Eu estou a levar três meda-kits. Pulo. Olha, mas fica as granadas agora. Tem dois... dois bicos. Pessoal, faltam sete caixas. Eu que eu preciso. Tu também precisas. Minis, quem tem mini? Eu, cinco. Vamos aqui por essa parte de trás, não vamos entrar ali para dentro logo. Quem disse que eu ia entrar lá para dentro? Que é o alerta. Não, mas os gás estão a vir para aí, não sei se tem problema. E estão aqui, olha, Gandalfite. Eu sei. Gandalfite não. Vai começar Gandalfite. Deixa eu ver o estilo. Vamos curar. Curar? Amém. Os minis estavas a salvar que era o meu, não era? Olha. Oh! Que jogado. Eu vi cinco. Pega, Alex. Toma. Tom. Está aí. Está aí. Está aí. Miguel. Não. Estava a reunir equipes no trance. Ali o estilo de 50. Estava a tomar. Quatro midi aqui. Estava a tomar um. É por cinco. Mas por cinco se me move. Por cinco se me move. Por cinco se me move. Olha. Está ali um em cima da área. Está lá. Cinco. Ah. Desce. Desce agora. Desce. Ah, que inteligente. Foi fino. Foi fino. Vamos subir aqui para cima também. Essas paredes nos destroem. Veste o... O shield se você encontra. Sim, sim. Acertei nesse... Nesse... Nesse. Nesse. Estava em cima da árvore, não? Em cima da árvore. Enchego. Por isso eu sei que, deixei a árvore. O que anda de tiro, meu? Só meteu a cabecinha aí, ele. Foi. Eu, por acaso, estava em baixo a ver. Pare tudo para ele cair abaixo. Está ali em baixo, está ali em baixo. Eles jogam bem, lidam bem, pelo menos. Está a cor, um tiro. Dá um tiro. Está aqui. Atrás. Atrás? Vamos tentar finalizar. Vá cá, Ricardo. Ricardo, tens que vir, não dá. Vá, estou aqui, estou... Eles vão. Espama, Ricardo. Espama, espama, Ricardo. Espama. 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 Espama, Miguel. Eu não consigo subir-te. Espama. Espama. Estou subindo. Queres a Tactical Dour, Alex? Espera aí. Tenho. Batei. Boa, cara. Falta um. Fiquei a 7 vida. Toma minis e o Alex deve ter 1000 equipes. Não tenho. Deixei lá. Toma. Cara, como é que estás? Estou aqui em baixo. Espera aí, despegue se este gajinho tinha. Não tinha nada de cura. Estes gajos não têm nada de cura. Toma, toma. Estes gajos são os famosos suicidas. Quem deve ser agora aqui deve ser o que tem aquilo depois, o perdedor. Não são. Agora nem aqui tenho nada de cura. Não, o perdedor ainda está a ver. Está. Eu já ouço a música. Tá. Está aqui a molada. Olha, 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 olha. Vai te alistar, sai da minha beira. Olha, já descobri onde é que está o gajo. Tem um. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Não. 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 Olha, tem um aqui. Não. Olha, tem um aqui. Deixa um primeiro virte. Descobriste? Não é. Casa. Aqui é a casa. É a casa a ver. Tem um aqui. Olha. Vou ir buscar. Não. Ele deve estar escondido aqui para dentro ou qualquer coisa? É, ele deve estar escondido aí nas construções. Está aqui! Chichi! 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 Bem jogado! Atrás de uma planta. Mas eu cheguei lá, partia a coisa a plonta e ele não se conheceu. Achava que era aquele indivíduo.